Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Larissa Mesquita, sou professora de Geografia e hoje nós vamos falar sobre continente americano, mais precisamente sobre as divisões possíveis desse espaço territorial, certo? Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Bom, pessoal, então vamos falar sobre continente americano, América. Lembre-se que a América é o continente, não um só país, como normalmente as pessoas falam por aí. O continente americano, como você está vendo aqui no mapa, é uma extensão de terra bem grande, né? Ele está todo situado no hemisfério ocidental e as suas terras avançam desde o extremo norte da Terra até o extremo sul do planeta, ou seja, é uma grande extensão latitudinal. São 35 países independentes dentro do continente americano e ainda 18 territórios que não alcançaram a sua independência política. São, portanto, colônias de outros países. Mas, em geral, essas colônias são pequenas ilhas localizadas ali no famoso Mar do Caribe, certo? Bom, isso tudo é reflexo do processo de colonização que o continente americano todo sofreu. Essa colonização europeia, que é o resultado das grandes navegações. E nós sabemos que essa colonização se estendeu por vários séculos em diversos territórios. Em alguns pontos, ela foi mais intensa, em outros lugares menos intensas, mas, sem dúvida, é uma colonização que deixou marcas incríveis na população, na economia, na forma de organização política e social do continente americano como um todo. Em todo o continente americano, nós vamos apresentar aí, vamos ter mais ou menos um bilhão de habitantes. Muita gente, né? Essa população, ela é marcada por um elevado índice de miscigenação. Isso por conta dos diversos povos que já habitavam a América antes da chegada de vários povos europeus, né? E, além disso, é preciso contar também com a imigração forçada dos escravizados africanos e, posteriormente, de pessoas de todo o mundo. Bom, queridos, vem agora a parte mais importante dessa nossa videoaula, que é mostrar para vocês como é que a gente pode dividir o continente americano, quais são as possíveis divisões que esse continente pode sofrer. Então, fica ligado. O primeiro modelo é a chamada divisão geográfica. Nesse caso, a América vai ser dividida em três partes, segundo mesmo a sua posição no globo terrestre. Daí, nós temos a América do Norte, formada pelo Canadá, pelos Estados Unidos e pelo México, certo? Daí, nós vamos ter a América Central. A América Central é a parte de menor extensão territorial do continente e ela se divide em dois grandes conjuntos. A sua porção insular, que é formada por ilhas e, dentro dessa porção insular, a gente pode destacar as grandes ilhas e as pequenas ilhas ou grandes antilhas e pequenas antilhas, como são conhecidas. E tem também a sua porção ístmica, que seria a porção continental. E a porção ístmica da América Central, ou seja, a porção continental da América Central, é formada por sete países. Dá uma olhada aí no mapa para você ver a localização deles. Olha só, são Guatemala, Belize, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica e o Panamá. Bom, e aí a terceira parte, dentro dessa divisão geográfica, é a América do Sul. A América do Sul vai ser dividida em quatro conjuntos de países para serem melhor estudados. Então, olha só, nós vamos ter as Guianas, que é constituída, então, pela República da Guiana, o Suriname e a Guiana Francesa. Detalhe, a Guiana Francesa ainda é uma colônia da França, certo? E esses três países são sempre estudados juntos, em conjunto na América do Sul, porque são os únicos países da América do Sul que não sofreram colonização ibérica, ou seja, não foram colonizados nem por Portugal, nem pela Espanha, ok? Dentro da América do Sul, nós temos o conjunto dos países chamados de América Andina. Olha o nome, América Andina. Aí você já percebe, né? São os países que têm a Cordilheira dos Andes dentro do seu território. E eles são seis. A Venezuela, a Colômbia, o Equador, o Peru, o Chile e a Bolívia. E há também a divisão da chamada América Platina na América do Sul. Aqui nós vamos ter o conjunto de Argentina, Uruguai e Paraguai. Esses três países constituem os territórios banhados pela famosa Bacia Platina, ou Bacia do Prata. Então, os territórios, além do Brasil, banhados pela Bacia Platina, formam a América Platina. E para complementar o grupo da América do Sul, a gente tem o Brasil, que é sempre estudado separadamente. Graças à sua extensão territorial, pelo fato de ter sofrido colonização portuguesa, o Brasil forma, então, um conjunto à parte dentro da América do Sul. Então, queridos, aí vem o segundo modelo de divisão do continente americano. A segunda forma que nós podemos utilizar para classificar os países da América. Nesse caso, nós vamos dividir a América em dois conjuntos. América Anglo-Saxônica e América Latina. Esse modelo de divisão se baseia na colonização, na forma de colonização que foi implantada aqui nos países. Então, a América Anglo-Saxônica, que é formada por só dois países, só os Estados Unidos e o Canadá, reúne, então, os países que sofreram uma colonização mais voltada ao povoamento. E a América Latina, que é constituída pelo México, por todos os países da América Central e todos os países da América do Sul, se caracteriza necessariamente por ter sofrido um processo de colonização de exploração. É lógico que esses dois modelos de colonização, eles não podem ser assim generalizados. Por exemplo, nos Estados Unidos, nós vamos ter também colonização de exploração, mas num território menor. Agora, sem dúvida, eles geram consequências muito específicas para os países. Por isso a chamada de divisão histórico-cultural. Porque além de influenciar na economia, nos dias de hoje, na formação política, e influencia muito também na língua, nos idiomas que são praticados e nas religiões. sociais. Então, queridos, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Antes da gente se despedir, vou te fazer aqueles clássicos convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links na descrição e acesse também as nossas redes sociais. Tchau, tchau!